Olá, meu nome é Michele. Eu sou o Ivo. Essa é a Pants. E hoje vamos falar sobre o caixote do nosso porta-pote. Porta-pnicos. Vamos fazer o caixote do porta-pote. Vamos medir aqui, a gente já cortou a base. Agora vamos cortar as paredes, né? As laterais. Isso, deu 44. A gente vai deixar um pouquinho a mais porque depois vem a tampa em cima, né? Pra não ficar muito justo apertando aqui o porta-pote. 45 centímetros por 37. Ontem praticamente afinalando aqui o nosso porta-pote, ó. Aqui a caixa do nosso pânico. Agora vou só passar aqui uma lixa, né? Porque tá bem bruto, ó. Como é que tá aqui as pontas. Passar uma lixa primeiro, aqui nos cantos. E depois vou passar uma massa pra corrigir, por exemplo, essa imperfeição aqui. E praticamente depois é só passar verniz. Então agora, bora lixar. A lixa que eu tô usando aqui inicialmente é uma lixa número 100, ó. Essa lixa aqui, numa no caso é 120. Deixa eu ver se ela aparece aqui, ó. Lixa 120 inicialmente. E vou usar também essa lixadeira aqui pra facilitar o trabalho e também pra ser mais rápido. Ó, todas as laterais, elas são fixas com cola. Eu coloquei cola aqui e também parafusos. E agora pra dar um acabamento melhor, eu meti esses parafusos bem pra dentro, ó. Isso dá pra ver aqui. Com a chafem desenho, porrei bem pra dentro. Em alguns lugares aqui parti um pouco da madeira, mas não tem problema que agora vou corrigir tudo isso aqui com massa. Fiz isso aqui em todos os lugares que tem parafusos. Terminei agora de meter já aqui a massa no caixote. Olha só como é que ficou. Aqui já tem a massa aqui na parte de cima, né? Aqui na lateral também já tapei todos os furos. Do lado, embaixo. E agora esse aqui é o fundo, é a parte de baixo. Também passei aqui uma massa pra regular melhor aqui o piso, que é pra ela deslizar melhor em cima do outro compensado que fica no assoalho da Kombi. Olha só como é que ficou agora aqui desse lado. Tudo tapado com massa. Agora dá pra ver. Tudo tapado já com massa. Agora eu vou só esperar a secara pra depois passar o lixo novamente. Vamos passar primeiro aqui uma seladora concentrada. Eu não sei se aqui ainda presta-se não, porque já faz muito tempo que tá aqui em casa, mas... Espero que sim. Vamos fazer o teste. Vamos ver se é trabalho perdido, né? Estamos passando aqui já aqui no nosso... na nossa caixa aqui do penico, do porta-pote. Penico. Ué, é penico, Michal? É. Você ponteu o penico. Esse é o trono. É o trono. Aí a Michal já tá passando aqui uma de mão em todas as paredes. Ó, aqui já deu uma escurridinha aqui nesse canto. Deixa eu dar aqui uma olhada. Isso, aqui mais aqui. Aí. Aqui no fundo ela já passou, ó. Como é que já secou. A madeira chupa muito rápido aqui no fundo pra dar um melhor acabamento. Passamos aqui um pouco dessa massa pra ficar lisinho. Como é o fundo não se vê, eu deixei mesmo assim. Agora aqui nas laterais demos uma caprichada. Só que onde levou os furos é que vai ficar assim, mas não tem problema. Michal já tá passando agora aqui na tampa. E agora vamos passar... Acho que é o trono que vai desgastar mais, né? É. Vamos passar em tudo, por dentro e por fora. Uma de mão dessa seladora pra ver o que é que dá. E depois é que vamos passar o verniz. Então a Michal tá... Taca-lhe o pau aí. Agora chegou a parte do verniz. Essa é a parte... Muito importante, né? E a parte mais fácil, digamos assim, de todo o trabalho. Já depois de passar ontem a seladora, depois eu passei um... Passei uma lixa em tudo novamente. Depois de passar a lixa, passei um pincel pra tirar esse pó. Depois um pano. E agora, pra finalizar, já estamos aqui na parte final, que é passar o verniz. Embelezando a peça, na verdade, né? Essa primeira peça aqui, eu diluí um pouco ali com... Ele falava água rara, mas eu tinha tina. Diluí um pouco pra ficar mais fácil de passar, pra não ficar tão grosso aqui o verniz. Será que pode? É, sei lá. Se não puder, a gente vai descobrir. Ou então, comenta aí embaixo se pode misturar ou não. Isso com... Com tiner. Verniz com tiner? Sei lá. Ah, nossa. Eu diluí, ó. Mostra lá que ele tá lá. Aquele tiner que eu diluí. Esse, né? É. Eu diluí um pouco, ele tava muito grosso. Tá dando certo aqui, né? Então tá... Tomara que dê certo. Esperamos que sim. Essa parte de cima já tem. E o fundo também, olha como é que tá a cor. Ficou meio brilhoso, mas isso com o tempo ele vai... Mas não é pra ficar brilhoso? É, pode ficar também, né? Os outros móveis passou o mesmo? Não, passei outro. Já acabou. Passei aquele do lado, aquele ósmo color. Sem brilho, né? Ah, não sei se era sem brilho. Mas era o que nós tínhamos. Já tá vazia aquela lata, ó. Mostra lá aquela lata que a gente passou em primeiro lugar. O ósmo color? É, esse ósmo color. Foi o que nós passamos em primeiro. E agora? Esse é desse aqui. Esse, né? Passamos agora esse aqui. Diluí um pouco aqui com esse. É verniz marítimo, né? É, verniz marítimo. Era o que eu tinha aqui em casa. Vai ter uns quatro anos de estar aqui em casa. Esse aqui já terminou, né? Não, quatro não. Mas a gente começou o projeto... Não, mas foi quando eu cheguei aqui em casa. Eu comprei pra informizar aqui essa madeira. Ah, foi antes de comprar como. Verdade. Eu mostrei pra informizar aqui essa parte aqui da madeira. Já tá precisando de novo, né? É. E essa aí sobrou. Agora vamos ver o que vai dar. Tomara que dê certo. Acredite e vai. Alguma coisa vai dar. Ó, e outra coisa importante que eu também fiz. O que eu fiz? Que eu errei. Mostra aqui, Michel. Quando eu passei o primeiro verniz na Kombi, passei esse aí. Esse? Esse aí. Agora o que aconteceu? Eu deixava a lata muito tempo aberta. Então ele secou muito rápido. Então a parte final já tinha uma crosta em cima e acabou desperdiçando um pouco o verniz. O que eu fiz agora? Apanhei essa... Essa... Eu rafo. Essa garrafa de 5 litros. Cortei e diluí. A lata tá tapada. Mostra lá embaixo. Uhum. Tá tapada. E agora deixei aqui dentro, diluí e com o pincel. Pra que ela não secar. E só se secar, só seca esse bocadinho aqui. Que o tempo deu acabar de passar aqui. Aprendendo pelo mundo. É, aprendendo. Vai vivendo e aprendendo. A experiência ensina, né? É, não tem como. Ó, uma das funcionalidades desse porta-potses é justamente essa aqui, ó. Serve de banco. Enquanto a Michelle cozinha. Tá cozinhando. Fazendo aí uma bela Dilma. Ou eu ou você, né? É. Na verdade sou da IFE na cozinha. A Michelle só tá fazendo agora. Ah, é. E a Michelle tá fazendo aí com uma boa tapioca sentado aqui no nosso lindo poltrona. E outra função, além de fazer ali a parte da cozinha, também serve de banco. Enquanto nós estamos aqui. Comendo. Tomando um bom cafezinho da tarde. E a Pantz tá sempre de olho na nossa comida. E eu tô aqui no nosso banco. Cama. E a Michelle tá aqui de frente sempre. Precisava ter uma cadeira ali. Pra ficar sentada. Mais uma função aqui, ó. O nosso caixote. Olha lá. Ivo. Ivo. Para. Ele nem ronca. E aí? Mais uma função chegar aqui. Mais uma função é. O pezinho é que tá sujo, mas não importa. Mas é para relaxar aqui um pouco a perna. Na verdade, além da... Agora tá aqui a mesa que a gente acabou de comer. Mas normalmente a Michelle viaja aqui atrás com a Pantera. Ela puxa aqui e vai aqui, ó. E aí eu dirijo. Eu sou o Uber. Da Michelle e da Pantera. É, eu gosto mesmo. Eu puxo o caixote mais pra perto ali, ó. E vou com o pé em cima. Mais uma função. Do nosso pinico. E esta é mais uma função do nosso porta-pinicos. Eu tô aqui trabalhando com uma porta fechada. Estamos aqui a fazer uma simulação. Mas é isso aqui, ó. Aqui, ó. Mostra aqui pelo lado. Michelle, o que é que funciona? Nessa porta aqui. Estou aqui sentado nele. Às vezes a Michelle quer dormir mais cedo. Porque ela gosta muito de dormir junto com a filha dela mais cedo. Mais galinhas. A gente desmonta aqui essa mesa. Nós desmontamos ela. A cama vem até aqui. E eu continuo trabalhando aqui à noite. Ó, um apoiozinho aqui pro braço e tudo, ó. Ó, fica sentado aí. Abre a mesinha. Abre a mesinha da porta. De vista pro jardim. De vista pro jardim. E pronto. Nosso jardim. Vista aqui pro jardim, é. Entra aqui um arzinho. E quando tá muito calor também. A gente vai falar pra mais sobre isso. Eu jogo aqui o nosso ventiladorzinho nas costas. Aguri. E o outro ventilador tá ali, ó. Tá do lado. Que ele tá desligado. E assim ele trabalha também, ó. Mais uma utilização do nosso... É... A gente pode chamar o quê? Caixote, baú? Nosso caixote do Pnico. Que é o porta-porte. E mais uma utilização do nosso caixote, ó. Porta-porte. Banquinho. Banquinho, papantes. A gente pode utilizar também pra pôr a garrafa, pra tomar tereré. Mas agora nesse momento... Ou se chegar alguma visita também pode sentar aqui. Ou a gente senta aqui, a pessoa pega a cadeira. E assim... Mais uma utilidade, né? Agora eu vou falar aqui um pouco sobre as medidas. Pra ter uma ideia de qual é as dimensões dele, ó. A tampa tem 45 aqui de comprimento por 40 de largura. A madeira que nós utilizamos tem uma madeira de 15 milímetros. Essa madeira aqui. Ó. Essa tampa, pra ela ficar aqui, ela tem duas dobradiças aqui atrás. Quando ela abre... Quando ela abre na totalidade, ela pode ficar lá, ó. Suspensa lá. Mas nós normalmente nunca usamos ela assim. Sempre usamos no máximo até aqui, porque ela vai aqui encostada, ó. A parte da frente, ela tem 40 também, por 45. Mais a tampa, né? Então fica com 45. Aqui na frente, nós abrimos aqui esse buraco pra... Conseguir fazer o push-push. Que é pra... Puxar a válvula, né? Pra a válvula abrir ali. Uma coisinha que tem ali aqui dentro. Ó. Mostra aqui, Michel, dentro. Quando puxa ela, é só puxar aqui. É. Então não podemos esquecer desse detalhe aqui, porque senão não tem como... Quando vai fazer o serviço, tem que puxar. Como o veículo passar lá pra baixo. Do... Do... Do primeiro... Só não dá pra mandar o fax. Não dá pra mandar o fax. O fax fica no meio. Aqui, é... Tem a mesma coisa que a Sany tem em casa. Que tem aquela coisinha... Não, é, nós hoje não estamos mostrando o caixote. O vídeo do... É outro. Ah, tá, esqueci. Deão, 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 deão. Já foi. Boa. Então, lá. Recapitulando. Tá. Aqui já foi, ó. Aqui na frente, nós optamos por deixar aqui uma... Na verdade, eu nem sabia que a gente deixou essa aqui. Ah, não, porque por causa da estética. Essa parte da frente aqui... Não, e quando a gente senta... Abre aí, pra você ver a altura. Sim, por causa da gente senta aqui. É. Mas a perna fica aqui. Ah, tá. Pra não ficar batendo. É, tens razão. Na perna. Aqui na parte da frente, quando a gente senta aqui, por causa da perna ficar apoiada, a gente baixou a tira um pouquinho aqui mais do que essa original dela, que é pra perna não ficar batendo. Tá parecendo que era mais estética. Aqui do lado, depois cortei por causa da estética. Do lado. Essa parte aqui, e esse buraco aqui, ó. Vamos ver aqui a altura que ele tem. De baixo, até o buraco tem 23. Esse buraco tem 6 cm por 13. 6 por 13. E aqui, que é uma parte mais baixa, tem 40,5. Essa parte da frente dele aqui. Ah, outra coisa que nós colocamos. Essa tampa aqui, ela ficava pulando, por causa do verniz, e também pra não evitar aquele barulhão. Pra evitar, né? Pra evitar. O que é que nós colocamos aqui? Colocamos aqui um, um gênero de um velcro, não é um velcro? Não, é um, parece um carpetezinho. A gente já comprou esse aí pronto, né? É um carpete, um batente. Isso. Desse lado aqui, já soltou. Eu não sei se soltar lá embaixo, o que aconteceu? É porque a gente não pôs cola. A gente só pegou, usou a colinha que já vinha nele, que ele é adesivo, né? É, e daqui, falta colocar aqui, porque é justamente pra evitar isso aí, porque daí ele fica bem, ó. Fica bem suave, para o caso deixar aqui a tampa. Embaixo, nós fizemos a mesma coisa. Colocamos 4 em cada lado. Eu disse aqui. Os parafusos, pra não aparecer parafusos aqui na frente, o que é que nós fizemos? Em vez de não ter essa madeira aqui da frente e a parafusada aqui pra lá, nós, começa aqui, a parte da frente, nós colocamos todos os parafusos aqui na lateral. A parafusamos e deixamos, além dos parafusos, nós também cometenemos cola, né, Michel? Parafuso e cola aqui. Para fazer os furos, nós fizemos primeiro com uma broca mais fina, que é pra não rachar a madeira, que é uma madeira fina, uma broca fininha. Fazemos, acho que é escariamento que o Fernando falava, né? Escariar o buraco também, porque é para o parafuso ficar embutido e os parafusos não dá pra ver daqui. Aqui na parte, ó. As medidas da lateral. Tá, eu vou tirar também. Ó, eu vou puxar aqui, além desse buraco aqui, que seria pra puxar aqui pro veículo passar, nós fizemos também um aqui atrás. E pra que um na frente e um atrás, né? Pra poder apanhar aqui e cargar ele de um lado pra outro. Levanta aí, se a gente vê. É, mas ele é levinho, agora tá com... Agora tá... Tem muito veículo aí dentro, agora tá pesado. Outra coisa, a lateral dele, quanto é que tem, ó? 45, também, por 45 e meio. 45 e meio. A lateral mais larga. Ela terá mais larga, porque ele é mais comprido aqui. Ele é mais estreitinho. A parte de trás é a mesma da frente, a gente pode ver aqui novamente. É igual, tem 40 por 45. Fizemos aqui o furo praticamente no meio, né? Da caixa aqui da... Tinha um defeitinho aí nessa madeira, né? É, essa madeira tinha um defeito, nós compramos em madeira. Aí o Ivo só colocou a massa branca, que eu não gostei. Mas é porque eu não tinha mais a outra tinta pra meter de outra cor aqui. É igual na nossa pia, que a gente vai mostrar. A gente colocou massa também, mas a massa é pigmentada, né? Não foi só branca. Aqui, ó, as dobradiças que eu falei. Colocou aqui atrás, não dá pra ver. Fica aqui escondido. E, além disso aqui, a gente já mostrou tudo o que é que ele ser, né? Ele também, a gente já falou do apoio. Às vezes nós também usamos ele. Assim, ó. Ele tá aqui, esse aqui é o lugar dele praticamente todo dia. Então, ele também serve pra gente, sei lá. Pega num prato, uma coisa qualquer, coloca aqui em cima. Ah, sim. Chega com o telefone aqui pra apanhar nele. Às vezes a gente põe as coisas aí pra comer aqui fora, pra sentar aqui fora. Tem uma mesinha da coica fora. Se a gente quiser comer aqui fora, a gente também puxa ele. Mete no meio, como a gente tava brincando com a pantera em cima. Dá pra deixar ele lá fora, dá pra comer também em cima. Então, eu inicialmente eu não queria muito esse porta-potes aqui. Mas depois a gente vê que essa possibilidade dele ter todas essas versões aí, né? Todas essas utilidades, eu achei muito válido. E hoje praticamente eu entuso todo dia, não só pra passagem de veículos, mas também pra apoio como um banco, né? Ele ficou bem resistente. A Michal senta aqui várias vezes. Até a Pantera sentou aqui assim. Ah, que tadinho. Ele aguentou a Pantera. Ele é resistente, né? E nós deixamos aqui... Ah, e outra coisa, né, Michal? Que nós estávamos esquecendo. Dá... Eu tenho um espaço também aqui atrás, que é suficiente aqui, ó. Tem aqui um espaço. Que dá pra colocar aqui papel higiênico. Nós já deixamos aqui um espaço maior, né? Se quiserem ter aqui papel higiênico, uma toalhita, dá pra deixar aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? É, pra tirar e pôr, né? É, pra tirar e pôr. Ficou bem justinho, na verdade, né? Ficou bem justinho, dá pra beber aqui, ó. Ficou bem justinho aqui de um lado e aqui do outro também, ó. Ficou bem justinho. Vai tirar e pôr com cuidado, ó. A gente não quis fazer muito grande, até pra não ocupar muito espaço aí dentro, né? É, nós tentamos deixar ele bem enxuto, bem justinho, justamente por causa do espaço aqui dentro da Kombi, né? Não sei se já tínhamos feito isso, como a gente já falou, nós não gostamos muito da estética dele fora, né? Usar isso aqui, como a gente usou muito tempo, essa... Esse cachote. Usar só o porta-pote sem o cachote, né? É, o porta-pote sem o cachote ficava aí. Também era frio, né? A pessoa que já sabia o que que era, né? Então fica uma coisa mais discreta. Muita gente pensa que não é um porta-pote, pensa que é um banco, né? Ah, e outra coisa que faltou pra nós colocarmos aqui, que nós ainda não colocamos. Nós queremos colocar aqui uma almofada, né? Pra fazer tipo de puff. Bem fininha, né? Bem fininha. Pra não ocupar muita altura aqui. Então nós pensamos, é, ainda dá pra baixar aqui um pouquinho mais, mas ficou bom. Dá pra meter aqui, sei lá, com um centímetro, dois centímetros, uma almofada aqui. Com um cor vinho também, da mesma cor dos nossos estufados. E fazer aqui um puff. Acho que ainda vai ficar mais discreto ainda. Não é, Michel? Então, não sei se tu também tens esse porta-potes ou não. Fala-nos o que é que tu achas dessa nossa ideia do cachote. De ele ser tão versátil, se ele é versátil, né? O que é que tu achas dessa nossa ideia aqui? E por enquanto nós estamos contentes com ele, porque a Michel usa muito o banho. Principalmente a Michel, eu faço mais no mato, né? Mas agora também já estou começando a usar de manhã. Porque de manhã eu acordo... Número um, você faz sempre aí. É. Eu acordo com a pexiga cheia. E daí tenho usado ele também. Então eu acho que é muito válido. Nós estamos usando. Nós achamos bem prático, até pra descargar e tudo. Bem prático. E a gente vai fazer outro vídeo falando sobre o que é que nós usamos aqui. Porque geralmente ainda colocam um produto químico aqui. Só que esse produto químico é muito difícil. Porque nós, como já estamos viajando, né? Já estamos na estrada. É difícil encontrar esse produto químico. Além dele ser caro, é difícil mandar vir da internet. E onde é que a gente vai mandar vir ele? Então nós estamos fazendo um produto... Estamos fazendo com um produto caseiro, né? Com um produto caseiro. Quer dizer, como é que diz? Compra as coisas... Fácil e barato. Fácil e barato. Mistura ali e faz ali um... E fica muito bom. Fica cheiroso. Não dá pra sentir o cheiro. E fica bom. Até agora nós já estamos há um tempo na estrada. Temos utilizado dele, não tem... Nós já utilizamos antes sem isso, né? Sem isso. E não deu bom resultado. Não, não deu bom resultado. Deu um cheirinho. Tinha muito cheiro. Agora assim ficou melhor. Então, no próximo... Acho que o próximo vídeo a gente já pode falar sobre isso. O próximo vídeo que a gente vai fazer vai falar sobre essa calda misteriosa. Essa bomba. Devastadora de derreter veículos. Então tá. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado. Se não é inscrito no canal, já te inscreve aí. Porque só está começando aqui a nossa aventura. Então inscreve-te aí. que já já nós estamos postando vídeos do nosso dia-a-dia porque nós já estamos na estrada. Mostra aí, Michel. Então dá um olhar aí. Não esquece de ir lá no Instagram. É, no Instagram. Nós também temos Instagram e Facebook também. Arroba Aprenda Pelo Mundo. Dá um olhar lá que a gente posta sempre coisas. Temos um contato mais direto também lá, né? E sempre, na medida do possível, sempre que temos internet na estrada, que está difícil nesse Mato Grosso do Sul ter internet, estamos postando e subindo coisas também lá no Instagram. Por enquanto, aqui, todos os dias, 19h30, tem vídeo no canal do YouTube. Então, nos vemos no próximo vídeo ou algum lugar desse mundo. E até já! Quer dizer, tem? Ah, tá. Aprendendo pelo mundo.